Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser essa coisa mais linda, esse sapatinho aqui, olha que coisa fofa, e eu espero muito que vocês gostem. Então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Fita número 9, olha que fita mais linda, essa aqui é da Aquarela, número 9, 38 milímetros, pedacinho de manta de strass. Esse chapuzinho aqui, olha, o isqueiro, essa cola pegaminho e essa cola quente, tesoura, linha e agulha, fita número 2. Eu já cortei aqui dois pedaços com quase 15 centímetros, 14,5, um pouquinho mais de 14,5, dois pedaços. Eu já selei as pontinhas aqui. E depois eu faço assim, deixa eu fazer logo aqui, ó, primeiro essa parte aqui que é de colar. Então, vamos, enquanto vai secando, a gente faz uma assim. Eu vou pegar aqui, ó, essa colinha. E vou passar aqui, ó, eu vou começar daqui. Não, desse ladinho aqui. Vou passar a cola todinha aqui nessa tirinha, ó. Esse strass aqui eu não vou bordar ele com pérolas, eu vou deixar ele assim mesmo, puro, sem nada. Então, eu vou passar toda a colinha aqui. Já passei a cola, vou pegar aqui minha manta de strass e vou fazer isso aqui, ó. Ó, eu ainda não cortei a manta, ó. Peguei o pedaço aqui inteiro e eu vou colar aqui. Ó. Ó. Chegando aqui na pontinha. Ó, ele tá, ó, cortei aqui o final. Agora é só esperar secar. Porque aqui não vai secar na hora, né? Então, espera um pouquinho pra secar. Vou colocar o tipo de pregadorzinho que aí segura aqui, ó. Aí eu vou deixar aqui no cantinho. Pra gente fazer o lacinho. Vamos fazer o lacinho agora. Então, já cortei, já... Cortei minha fita, como vocês já puderam ver. Vou dobrar ela no meio. É um lacinho bem simples. Ó, vou dobrar aqui. Fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. Aí eu vou vir com a minha fita. Ó. Coloco depois da marcação. Pego a outra ponta. E coloco assim, um pouquinho por cima, ó. Um pouquinho. Não é muito. Vou vir aqui e vou alinhavar. Isso aqui, ó. Pego a outra. Vou dobrar no meio da mesma forma. Eu tenho esse lacinho aqui no canal, já fiz várias vezes. Dobro. Pego essa outra ponta e venho aqui. Seguro aqui e vou alinhavar. Deixa eu ver se o outro ficou... Pego aqui, ó. E alinhavar. Vou olhando pra ver se tá certo ou não, né? Tem que ir olhando pra ver. Pronto. Agora é só puxar aqui a minha linha. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que eu vou ter que desmanchar meu lacinho. Olha, uma parte de organza ficou pra cima. E essa parte aqui foi feitinho. Então, eu vou tirar, eu quero fazer exatamente igual. Apesar que assim fica mais bonitinho, né? Organza aqui e organza aqui. Eu vou deixar assim. Organza dos dois lados. E o outro lacinho, ó. Eu faço um outro lacinho exatamente igual. Tá vendo? Vou fazer o outro igual. Então, eu vou deixar esse assim. Faço algumas voltas aqui e vou arrematar meu lacinho, ó. Faço alguns arremates. Corto aqui. O lacinho está pronto. Olha, então o lacinho está pronto. Eu ia pegar uma fitinha, número dois, pra mim fazer aquele acabamento. Mas ela vai ficar um pouquinho grosso pra colar aqui. Então, eu vou deixar ela assim, o lacinho. Aí, eu vou vir aqui no meio, ó. Do sapatinho. Vou vir com a cola quente. Meu Deus do céu, o que eu fiz. E vou colar. E vou tirar esse que colou aqui, ó. Cola aqui. O meu lacinho. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui, ó. Pra cobrir a linha e pra fazer também a minha clara. Venho com o meu... Meu chatãozinho. E cola aqui em cima. E agora, eu vou tirar a cola quente aqui. Pronto. Então, só esperar colar aqui, que ainda não colou. Olha só. Pronto. O lacinho, o sapatinho está pronto. A faixinha combinando, tudo combinado. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula.